Tem um demônio aqui dentro que ele veio com o propósito de amarrar o culto mas ele vai dar um grito de derrota aqui dentro eu vou expulsar sabe por quê? porque tem vidas aqui hoje que precisam de uma liberação tu não vem pra show não, tu vem pra culto se você viver um culto a tua vida muda o problema é que tem pessoas que perdem a presença de Deus pra viver coisas mesquinhas do mundo, tá comendo migalha, Deus tá te chamando pra mesa pra comer banquete quer migalha ou quer banquete? você que sabe Deus todo deve avançar há uma unção de Deus aqui há uma unção de Deus aqui há uma unção receba unção receba unção receba unção receba unção só quero tocar receba unção receba unção Deus não errai só mesmo não errai já posso eu quero orar verdadeira enquanto você dá glória demônio cai Deus está aqui enquanto você dá glória demônio cai olha aí olha aí olha aí ao renovo de Deus ao renovo ao renovo ao renovo escute fala assim ó fala assim ó tudo Obrigado.